Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A máquina de corrupção dos pastores amigos de Bolsonaro. Num país onde pastor é lobista, tem relações pra lá de estreitas com a classe política e organiza caravanas de evangélicos para encontros com o presidente da república. Talvez não devêssemos nos espantar com mais nada, nem mesmo com o vazamento de uma conversa em que o ministro da Educação Milton Ribeiro admite priorizar solicitações de verbas feitas por prefeitos indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Em contrapartida, os prefeitos garantiriam ajuda na construção de igrejas. O caso já foi batizado de Bolsolão Dumec. Numa nota enviada após as denúncias, o ministro Ribeiro blindou seu presidente, negou qualquer irregularidade e disse ter compromisso com a laicidade do Estado. Se fôssemos um pouco mais ingênuos talvez até acreditássemos na laicidade desse governo, senhor ministro, mas não é o caso. Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. Não é o que acontece por aqui, convenhamos, porque um Estado laico jamais permitiria a interferência de correntes religiosas ou privilegiaria esta ou aquela crença. A bancada da Bíblia, como são conhecidos os parlamentares que têm ligação direta com igrejas das mais variadas vertentes. Não apareceu agora e não é privilégio desse governo, muito embora seus integrantes nunca tenham sido tão privilegiados. Esse escândalo do Bolsolão Dumec é prova escancarada disso. Pastores evangélicos sem qualquer vínculo de trabalho com o Estado, mas com livre acesso ao gabinete de um ministro, negociando verbas públicas. Uma sujeira só. Se fossem religiosos de verdade, se temessem a Deus como gostam de gritar nos milhares de templos e casas de oração espalhadas por todos os buracos desse país. Jamais estariam metidos até o pescoço nessa prática. É pecado. Lembro que minha avó materna frequentava uma igreja batista na Avenida João Ribeiro, subúrbio carioca de Pilares. Naquela época não tinha pastores bravejando para tirar dinheiro dos fiéis. Cada um dava o que podia e se não tivesse para dar, tudo bem. Ninguém saía envergonhado ou constrangido do culto. Hoje, as igrejas viraram um bom negócio. Tem CNPJ, funcionários, lucros, comandam grades e empresas de comunicação, e seus pastores frequentam ministérios com a Bíblia numa mão e a calculadora na outra. Oremos? Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, vi a imagem de Deus, mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.